E aí pessoal, mais um vídeo do Por Falar em Correio está começando Vamos falar nesse vídeo como é que foi o treino forte de 5km O primeiro dia do desafio do Dunga TFC O dia 363, o dia dos 5km foi uma segunda-feira Dia 24 de maio de 2021 lá estava eu Coloquei o despertador para tocar 5 horas da manhã 5 horas da manhã por quê? Porque eu queria um pouquinho mais cedo para correr na beira-mar de São José Porque é um lugar mais plano, mais reto, sem interferência de carro Mais cedo assim de madrugada, antes das 6 da manhã também não tem quase ninguém Fica sem aglomeração, posso correr mais tranquilo E nós estamos aí no outono, quase inverno, o clima já está um pouquinho mais fresquinho Então correr com 13, 14 graus não seria a má ideia Fui lá, acordei cedo e tal, me arrumei e fui lá para a beira-mar Fui pelas ruas, fui para fazer o aquecimento Fiz um aquecimento de 15 minutos mais ou menos, bem tranquilo, bem largado assim Só para aquecer mesmo porque estava um pouquinho frio Tinha um pouco de vento, mais vento do que eu imaginava que ia ter Então as pernas, o corpo precisava estar um pouquinho mais aquecido A gente tem que estar ali, porque vai fazer força Se vai fazer força tem que estar aquecido Porque senão pode dar alguma lesão, pode dar algum problema Aqueci lá e quando eu comecei o treino Depois eu vim no Garmin Connect foi às 5h55 da manhã 5h55, pá, ligou o Garmin e foi E daí era para correr forte O grande problema desses 5 quilômetros É que assim, eu fui 2h30 e voltei 2h30 A ida dos 2h30 foi com vento contra Aquele vento que eu falei que tinha um pouco mais do que deveria ter Geralmente tão cedo assim não tem vento Mas a noite anterior foi o clima ali, teve um pouco de chuva e tal Então estava um ventinho chato Não era um vento que refrescava ou que não notava Não notava ele segurando Deu assim, porra, essa primeira volta vai ser complicada Essa saída assim não ia ser fácil Mas eu ficava pensando também Bom, a volta vai ser 2h30 com ele me empurrando Então vamos tentar fazer, aproveitar Que ainda não estou cansado nessa primeira parte Na metade Essa metade vai estar mais cansada Então vamos tentar fazer um pouco mais de força Apesar do vento E na volta vai estar mais cansada? Pode ser que sim Mas aí aproveita o vento que é o final e vamos embora E o objetivo era correr forte esses 5km Mas aí o forte meu era assim Eu pensei, bom, pelo menos sub-25 Para o meu nível de corredor Para o meu nível de condição física, treinamento, essas coisas Um sub-25 é sempre uma boa busca Eu ainda quero fazer meu recorde pessoal de novo nos 5km algum dia Hoje é 22 e 31 Mas na segunda-feira era só correr forte Sub-25 Se desse um sub-24, melhor ainda O começo é sempre meio estranho, né? Porque você sabe que tem que fazer força Apesar de estar aquecido Não sai assim tão natural Porque vai lá, o corpo de repente está aquecido Ele sabe que pode ir mais forte Mas falta a sua cabeça e tal Aquelas coisas todas Aí eu comecei para ir forte E tinha o vento contra Então assim, os dois primeiros quilômetros não foram bons Deu 4,49 e 4,53 Para fazer o sub-25, ok Estava na meta, provavelmente ia sair Mas para fazer o sub-24, o ritmo médio tinha que ser abaixo de 4,48 Então tinha aí mais 3km para buscar isso O quilômetro 3 ficou ali em 4,42 Porque foi 500 metros mais ou menos com o vento contra E 500 metros com o vento a favor E aí eu ia fazendo as contas, né? Pô, você passou 4,49 e 4,53 Estava ali uns 6, 7 segundos a mais Esse aí eu tirei esses 6, 7 segundos Estava na briga pelo sub-24 E se estava na briga pelo sub-24 Faltavam só mais 2km E aí não ia ter vento contra Eu não sei se de fato o vento me ajudou na volta Mas pelo menos ele não atrapalhou Não me segurou Então já estava bem bom assim E aí faltava menos de 2km Era vento que não ia atrapalhar Era uma beira-mar toda só para mim E saiu 4,34, 4,32 Aí eu programei o Garmin, né? Para quando desce 5,00 ele parar Para não ter problema de eu me atrapalhar Desligando o GPS Ou ter problema de dar metros a mais Metros a menos Vamos deixar pelo GPS Deixar que ele diga Quando deu 5,00 a gente para E a gente parou e deu 23,28 O ritmo médio de 4,42 minutos por quilômetro Desde 2018 Desde o segundo semestre de 2018 Eu não conseguia correr uns 5km Tão bem assim Lá eu tinha corrido sub-25 Agora foi sub-24 E o detalhe que aconteceu Tanto no 5, quanto no 10, quanto no 21 Quanto no 42 que eu vou comentar É que em nenhum momento eu fiquei controlando o ritmo Eu não ficava olhando para o relógio Assim para saber Ah, estou em que ritmo Tal, tal, tal Não Eu apenas corria Corria forte, né? No forte ali que dava para fazer naquele momento Ele apitava a cada um quilômetro Aí assim eu olhava Assim, ó 4,49 4,53 Aí era com esse apito que eu me baseava Se eu ia aumentar o ritmo Ia manter Eu ia diminuir Enfim, né? O que eu ia fazer Ele já estava lá programado Quando eu desce 5,00 ele ia apitar Eu só tinha que me preocupar em correr Dava uma olhada cada parcial Mas era Corra, corra, corra Faça a força A sensação de esforço Veja o que sai E aí quando saiu esse 23,28 Eu pensei Pô, tal, que coisa maravilhosa Eu gostei bastante, né? Sub-24 Uma coisa que eu não fazia há muito tempo Eu disse Olha só Um treino bom Um treino forte De intensidade Que talvez eu pudesse fazer ainda melhor Se eu estivesse pensando em só fazer 5 Mas eu ainda teria 10,21,42, né? Fiz um desaquecimento ali de uns 15 minutos Uns 2,5 km Para fechar um pouquinho de volume no dia E fui para casa Então 5 km A primeira parte estava feita Concluída com sucesso O tênis que eu usei nesses 5 km Foi o Geo Hyperspeed 7 da Asics Um tênis mais de performance Mais leve, né? Porque correr 5 km mais forte Vamos no mais leve Foi tudo certo Tudo tranquilo Sem dores Sem problemas 25% Um quarto do desafio Estava ok Que é a parte mais fácil Parte mais curta, né? Teria ainda 10,21,42 Que eu conto nos próximos vídeos Comenta aí o que você achou do vídeo E como é que funciona a prova de 5 km Para você Você gosta? Não gosta? Ainda quer tentar melhorar? Ou já desistiu disso aí? É muita intensidade Não vale a pena Eu fico por aqui Um grande abraço para vocês E tchau